Moradores do bairro da Paz que viviam em imóveis irregulares e que passaram pelo processo de cadastramento e avaliação da prefeitura receberão hoje o título de propriedade. As escrituras dos imóveis foram entregues nesta sexta-feira em um evento no Campo do Areal, entre o bairro da Paz e Piatã. Ao todo, mais de 600 famílias receberam o título de propriedade através do programa Casa Legal, que fornece de graça a documentação para moradores de regiões mapeadas pela prefeitura. Agora, com o documento de propriedade em mãos, os donos dos imóveis têm a segurança jurídica, com tudo registrado oficialmente em cartório. Esses títulos trazem, sim, segurança jurídica, mas também uma sensação de pertencimento, de cidadania e de inclusão dessas pessoas que já vivem e convivem em suas evidências há décadas sem os seus títulos de propriedade. Esse título de propriedade também vai trazer a segurança dele, que ninguém vai tirar ele do imóvel dele, sem pelo menos ressarcir ele do valor real do imóvel, de propriedade. De acordo com a prefeitura, moradores de outros 17 bairros têm sido cadastrados para também receberem as escrituras dos imóveis. Primeiro, as famílias são notificadas pelos órgãos municipais. Depois, são reunidos os documentos e, em seguida, o processo passa por uma avaliação antes de ser aprovado. O objetivo é atender pessoas de baixa renda e a expectativa é que cerca de 40 mil imóveis sejam regularizados através da iniciativa. Foi uma coisa que caiu do céu, foi muito bom, chegou o momento certo, realmente é casa legal, é minha. Ao todo, a gente chega aqui no bairro da Paz a 3.289 propriedades que receberam seus títulos nos últimos anos e, com isso, sepultamos definitivamente sempre aquele fantasma que existia, aquelas fake news, de que, mais cedo ou mais tarde, algum representante do poder público iria retirar as famílias dessa área. Portanto, com os títulos, em especial agora em propriedade e a segurança definitiva. Portanto, com os títulos, em especial agora em propriedade e a segurança definitiva.